Eu gostaria de convidar o pastor Ayashi e o Adriano, que ele vai estar fazendo a tradução. E é uma alegria ver Deus movendo também na igreja japonesa e a gente poder ouvir aquilo que Deus tem colocado no coração desses homens que têm com perseverança e com fidelidade eles têm servido ao Senhor nessa nação. Nós que estamos vivendo já há alguns anos aqui, a gente sabe da luta, sabe? Deus os trouxe aqui para andarmos juntos com eles. Então nós agradecemos a Deus pela oportunidade e certeza que Deus vai falar dentro do seu coração também. Deus tem falado e usado a vida da igreja Rosana, que é a igreja mãe dessa igreja, a igreja Vila Nova. Então eles têm uma visão maravilhosa de Deus. Vamos convidar então para que Ele venha compartilhar com essas coisas. Vamos lá. Bom dia a todos. Até seis anos atrás, nesse local tinha uma casa muito antiga. Em 1961, um missionário sueco morava nesse lugar. E este prédio, ele foi levantado há cerca de oito anos atrás. Então foi destruído aquela casa antiga e as armazões de madeira que tinha naquela época foram desfeitas. E essa aqui, ela é uma árvore que tinha, uma das árvores que tinha na época junto com a construção. E foi usada para fazer esse... como chama? Plataforma. E a porta dessa casa que tinha da antiga, ela também, ela foi preservada e está do lado de fora. Está em algum lugar lá fora. Não, não é? Não, não é? E em 10 anos, no trabalho desse... no trabalho do missionário, foi juntado um grupo de mais ou menos 30 pessoas. E depois disso veio um pastor japonês chamado Morikawa e foi nessa época em que o trabalho se expandiu mais. Então foi nessa época que nós entramos... Nessa associação... Aliança... Aliança... Como associação da igreja de igreja Aliança. E em todo o Japão, o nosso grupo contém cerca de 230 igrejas. E nós somos uma das igrejas maiores desse grupo. E depois que esse pastor veio trabalhar nesse lugar... É... 5 anos... 5 anos... 60 anos... E o que eu quero estar conversando com vocês hoje é um pouco sobre a história desse igreja. É um pouco sobre a ligação com os Nikkeis brasileiros e qual é o nosso momento hoje? Como associação da igreja 8 atualmente? Um pouco sobre o dia... E o Morikawa-sensei, ele teve essa visão de uma visão pra fora, de sair, de buscar, esse era o coração desse homem. E esse pastor junto com muitas outras pessoas da igreja, então eles tinham essa visão, de onde estão indo as casas, de onde estão indo as pessoas para evangelizar. E eles tinham também, eles realizavam muitos eventos perto da estação, nos parques, que fica perto da estação fazendo culto ao ar livre, com certa constância eles faziam essas coisas também. E também nesses eventos muitas pessoas foram alcançadas. Por 23 anos foi realizado esse tipo de evangelismo. No momento não tem sido mais feito esse tipo de trabalho. Vizita nas casas, evangelismo nas casas também não tem mais sido feito. Então, na história dessa igreja existe esses dois pontos que foram pilares para essa igreja, que foi o evangelismo nas casas e os cultos ao ar livre. E nesses grupos que foram se chegando na igreja foram feitos pequenos grupos entre essas pessoas. E nesses grupos, o número ia multiplicando, o grupo ia crescendo de uma forma grandiosa. Mas nesses últimos 10 anos, parece que o crescimento parou. Mas nesses últimos 10 anos, parece que o crescimento parou. E o trabalho dentro desses grupos, ele já não estava tão eficaz. E no meu coração, o que está no meu coração agora, é o que fazer daqui pra frente. Eu cheguei aqui nesta cidade, nesta igreja, três anos atrás. E já tive tempo para poder entender um pouco da igreja, da sua situação. E agora eu tenho essa questão no meu coração. Sem dúvida. 2º. O segundo a questão, é o rosto de jantar do jantar do jantar do jantar do jantar do jantar.